Olá, boa noite. Durou nove horas o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, CPI da pandemia no Senado. Durante o interrogatório, houve um bate-boca entre o senador Otto Alencar e Queiroga sobre as bulas das vacinas. São várias vacinas que estão sendo aplicadas no povo brasileiro por excelência, não é isso mesmo? Isso. Eu pergunto, o senhor leu a bula de todas as vacinas? Não. Ministro, lamento o senhor não ter lido a bula de todas as vacinas, pois eu li a bula de todas, ministro. Sabe por quê? Porque o senhor é a autoridade sanitária do Brasil. É exatamente o senhor que determina como devem ser aplicadas as vacinas e a quem deve tomar vacina ou não. É o senhor que determina a maneira de vacinar. aqui nessa bula, por exemplo, uma só, a Pfizer. O senhor está mandando aplicar a vacina, a primeira dose, agora, e a segunda dose com quantos dias, ministro? Doze semanas, senador. Doze semanas está errado, ministro. Senador, só... A bula... A bula... A bula... É, eu sei que a bula... Eu sei que a bula é que são 21 dias, senador. Eu vou pedir... Exatamente. 21 dias, senador. O senhor está mandando aplicar fora da bula, ministro? Senador, sim. Mas está errado. Sim, nenhuma das vacinas tem na bula aplicações gestantes. Essa tem. Programa Nacional de Imunização... Não, a Pfizer não tem. Tem, eu vou mostrar ao senhor. Não tem com recomendação médica. Vossa Excelência não pode querer desqualificar a autoridade sanitária do Brasil, por ter lido ou não uma bula de uma vacina. Se o senhor leu a... Nós vacinamos 70 milhões de brasileiros. Amanhã, a CPI da pandemia vai interrogar o coronel Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, para esclarecer as ações nas compras e no abastecimento de insumos para os estados durante a crise sanitária. Elcio Franco foi o número 2 da pasta entre 2020 e 2021, durante a gestão do general Eduardo Pazuello. Mais informações sobre a CPI da pandemia você assiste logo mais às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gוכ do céu.